A religião é um grande sistema de sentido e Deus um grande enigma. Quando falamos de ateísmo, é muito importante entendermos qual é o contraponto ao ateísmo, que é a fé. A fé é o grande ponto de partida da religião, mas também é o grande ponto de partida enquanto repúdio do ateísmo. Agora, quando falamos de fé, é necessário pensarmos um pouquinho esse termo. O Pascal, filósofo do século XVII, ele diz assim, Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. É interessante que o Pascal está dizendo que a fé tem a ver com o coração. O coração como um órgão onde Deus toca. Deus toca no mais íntimo do coração, no humano. Então, esse órgão, coração, Pascal vai dizer que ele é sensor de Deus. E a partir disso, o indivíduo elabora um discurso dizendo, eu tenho fé. E o que o ateu faz? Ele faz perguntas. O ateu, inteligente, é um grande perguntador. O que o ateu vai perguntar, mas o que é isso que você diz que acredita? Então, o que eu queria chamar a atenção é que essa discussão sobre fé e ateísmo, ela está muito mais dentro do âmbito do discurso, do problema do discurso, do que se de fato Deus existe ou não. Porque dizer que Deus existe é fé. Mas afirmar categoricamente que Deus não existe, de alguma forma, também é uma expressão da fé. Eu acho que esse discurso se manifesta tanto na fala do religioso, que diz, eu tenho fé, e ele fala que tem fé como algo genuíno, como algo que vem do mais íntimo do seu coração, e o indivíduo que diz assim, olha, eu não tenho fé, se existe um sensor de Deus chamado coração, ou eu não tenho, ou ele não funciona. Então, a discussão é sobre a linguagem que é usada para defender as mais distintas posições naquilo que diz respeito à fé e à existência de Deus, ou a ausência de fé e à negação da existência de Deus. Então, esse é um, eu acho, um ponto importante, mas existe um segundo momento, que é entrar, de fato, nesse embate entre o ateu e o religioso. O que eu percebo são dois movimentos. Um primeiro movimento por parte dos homens, dos senhores, senhoras, crianças, jovens, de boa parte da humanidade, que confessam que possuem fé. Então, essas pessoas, elas estão dizendo o seguinte, a fé tem um sentido, a fé tem um significado, a minha vida, ela é orientada, ela é orquestrada pela fé. Então, se você coloca uma faca no pescoço dessa pessoa e diz assim, confesse que você não tem fé, ela pode até dizer, olha, tudo bem, para não morrer, eu não tenho, mas no mais íntimo do coração, a fé continua a pulsar. Então, parece que a fé, ela tem a ver com uma espécie de sentimento. Agora, esse sentimento, para o homem de fé, não é absurdo. É aí onde eu queria chegar, não é absurdo. Por outro lado, o ateu, ele vai trabalhar com a ideia de que ele não possui esse afeto, esse sintoma de Deus no mais íntimo do seu coração. Então, ele vai dizer o seguinte, parece que esse discurso é absurdo. Então, veja, nós temos aí dois discursos. Um discurso que mostra que a fé não é absurda e tem um sentido, e o outro discurso que mostra que a fé, ela não tem sentido e é um absurdo. É nesse sentido que eu destaco que há dois movimentos. Um movimento ateu, que mostra que a fé é absurda, e um movimento de fé, que mostra que a fé não é absurda. A partir disso, nós temos os argumentos. O homem de fé, inteligente, ele vai dizer que Deus é evidente, e ele vai contra-argumentar, dizendo, olha, existe um criador do mundo, existe um ordenador do mundo, existe um ser que, de alguma forma, organizou as coisas e atribuiu a cada uma das coisas uma finalidade, por exemplo, a finalidade das coisas pesadas, cair. A finalidade das coisas leves, subir. Então, cada uma das coisas tem uma finalidade. Existe aí um ordenamento. Primavera, verão, outono, inverno, nascimento, crescimento, amadurecimento, morte. Então, veja, o mundo, ele possui uma ordem, e essa ordem, ela foi criada por um ser superior. Então, de alguma forma, há um ordenador. Se há ordem no mundo, então há uma causa sobrenatural, que, de alguma forma, organizou e orquestrou tudo isso. Então, Deus, para o homem de fé, é o grande maestro da criação. Agora, o ateu, ele traz alguns contra-argumentos. Argumentos que colocam isso em xeque. O primeiro argumento é a ideia de que essa posição do homem de fé, que existe no mundo uma ordem, que as coisas no mundo possuem uma dada finalidade, será que esta característica é uma característica do mundo, do universo, das coisas que nos rodeiam, ou, simplesmente, uma forma pela qual o homem entende a realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A ordem do mundo não está no mundo, mas está no modo pelo qual a razão capta o mundo. Então, o mundo não possui uma ordem necessariamente, mas o modo pelo qual eu entendo e me relaciono com o mundo é projetando um certo ordenamento. Então, nesse sentido, o que o ateu vai dizer é que não dá para dizer que, a partir de um ordenamento do mundo, há um ordenador. O que nós poderíamos dizer é que, talvez, a partir do ordenamento do mundo, nós possamos compreender como o homem entende e se relaciona com o mundo. Ou seja, tentando, por meio da razão, por meio da racionalidade, por meio da linguagem, organizar o mundo. Então, a ordem está muito mais no homem do que no mundo. Esse seria um primeiro argumento. Agora, existe um segundo argumento, e esse argumento é muito usado pelos darwinistas, que trabalha com a ideia, uma metáfora, e uma metáfora é sempre muito relevante, porque ela fecunda o nosso pensamento. E essa metáfora funciona mais ou menos assim. O sujeito está andando no deserto, e aí, lá pelas tantas, ele se depara com um relógio, ele acha um relógio, e esse relógio possui uma certa tecnologia digital. Então, primeiro fica feliz, achei o relógio, estava aqui perdido, agora eu consigo pontuar, saber que horas são, super evidentemente o relógio está acertado. Então, ele pensa, alguém esqueceu esse relógio aí. E não só, alguém projetou esse relógio. Agora, a projeção de um relógio digital, ela vem de uma tecnologia muito mais frágil, ou seja, de uma tecnologia mecânica. Então, de uma tecnologia mecânica, nós temos a projeção de um relógio digital. Agora, o relógio mecânico é uma projeção, por exemplo, de um relógio solar. Então, nós temos uma tecnologia muito mais frágil, uma tecnologia menor. E aí, se você vai voltando, o que nós veremos é que, de alguma maneira, você tem uma ausência de tecnologia, uma ausência de ordem, e a partir da ausência de ordem, nós temos um ordenamento. Então, o ateu vai dizer, olha, não é necessário supor a ideia da existência de uma divindade que organizou o mundo a partir do dado, a partir da ideia de que o mundo é organizado. Porque nós podemos pensar, de fato, o mundo possui uma ordem, mas essa ordem é o resultado de uma causa que não necessariamente seja ordenadora, mas uma causa aleatória que, de alguma maneira, em algum momento da história, começou a produzir um mínimo de ordem e se configurou aquilo que a gente chama de universo. Então, esse é o primeiro embate entre um ateu e um teísta, ou um homem de fé, ou um religioso. Agora, existe um outro problema, um outro drama, um outro enigma, que, de alguma forma, isso toca o mais íntimo tanto do religioso quanto da argumentação do ateu, que é a ideia do mal. Então, como o homem de fé ele vai justificar o mal no mundo? De onde vem o mal no mundo? Então, vou pensar aqui a partir de categorias do cristianismo, Deus é bom, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, e aí vem a pergunta do religioso, então, de onde vem o mal? Se Deus é o criador de tudo, como pensa o religioso, então, de onde vem o mal? Bom, o religioso vai tentar responder da seguinte forma, o mal, ele vem do livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem, o homem poderia escolher entre o bem e o mal, e, de alguma maneira, o homem escolheu o mal. Então, pensar aqui no mito, a narrativa adâmica de Adão e Eva, em algum momento o Adão escolheu o mal e, de alguma maneira, quando nós fazemos o mal, nós repetimos essa queda adâmica. Então, de alguma forma, o cristianismo está dizendo que o mito da queda, o mito de Adão e Eva, o erro de Adão, o modelo de pecado presente em Adão está aqui, está na nossa cabeça. Então, de alguma forma, olha, nós repetimos o erro de Adão. Então, de alguma forma, o que nós percebemos é que, para o cristianismo, o mal não é responsabilidade de Deus, mas o mal é responsabilidade do homem. Bom, o ateu, de alguma forma, ele vai tentar contrapor isso, dizendo o seguinte, olha, mas se esse Deus que vocês acreditam é onisciente, se ele já sabia que o homem ia usar mal do livre-arbítrio, então, por que que concedeu ao homem esse instrumento chamado livre-arbítrio, capacitando o homem a escolher? A metáfora que os ateus muitas vezes usam é a ideia de um indivíduo que entrega uma faca para uma criança, aquela criança começa a lamber a faca, ela começa a sangrar, porque ela não sabe muito bem o que é aquilo, porque ela não sabe usar muito bem aquele instrumento, e aí o ateu se pergunta de quem é a culpa? Da criança que está lambendo a faca e está se sangrando, se mutilando de alguma forma, ou do indivíduo que deu a faca para a criança? O ateu vai dizer, olha, o problema é justamente daquele que deu a faca para a criança, então, trazendo isso aí para a nossa discussão, o grande problema estaria em Deus que de alguma forma deu o livre-arbítrio. O homem de fé, ele vai contrapor esse argumento, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus deu o livre-arbítrio porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e criar o homem a sua imagem e semelhança é conceder ao homem algumas características que estão presentes no próprio Deus, uma delas, a capacidade de escolha, então, a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, é aquilo que aproxima o homem, aquilo que faz com que o homem tenha alguma semelhança com a divindade, então, Deus não poderia ter criado ou não criou, então, Deus não criou um boneco que o próprio Deus determina aquilo que esse boneco vai fazer, não, Deus concedeu ao homem a capacidade de escolha, então, é por isso que de alguma forma Deus, ele sabia que no processo criador haveria um risco, e mesmo assim, Deus resolveu criar, bom, então, nós temos aí, então, duas formas de argumentar, uma primeira forma que diz respeito à crítica ao argumento do Deus ordenador, uma segunda forma que diz respeito à existência do bem e à existência do mal e de onde vem o mal, apesar das grandes controvérsias entre ateus e crentes, eu diria que a religião é um sistema de sentido muito poderoso, então, acredito que a política pode desaparecer, a ciência pode desaparecer, mas a religião, eu tenho as minhas dúvidas, porque me parece que Deus continua a ser na epopeia do pensamento ocidental um grande sintoma no mais íntimo do coração do homem. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, faça o seu comentário generoso e baixe o aplicativo. Música 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 Música